E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Polves e hoje estamos no canal aqui do Salvador, o da Rio, mas tá ligado? Pra poder reagir a música chamada aí, Porta Voz DJ Murilo e LT No Beat. Eu não sei se essa é a primeira música depois da toda aquela confusão lá com Salvador, eu creio que sim. Se não for, me desculpe, mas eu, né, até onde eu sei é, tá ligado? E mano, vamos ver o que ele tem pra dizer, não sei se já tinha sido gravado antes, se foi gravado depois. Ai meu Deus do céu, vamos aqui pro modo de reação. Enquanto você se inscreva, deixa o seu like, porque tudo isso é verdade demais, a gente continua crescendo aqui na plataforma. Então, baixa um pouquinho, se inscreve, é nóis, tá ligado? Se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, ah, eu quero comprar o refrigerante, ah, eu vou comprar o fone de ouvido. Usa um link na descrição aqui, não custa nada e a gente acaba ganhando uns trocados por comissão, tá ligado? Então, vamos lá, e em 3, 2, 1. Dá um likezinho aqui, ah, já é que vocês explodem, tá ligado? Um cantor de rap acusa policiais militares de agressão durante uma abordagem em São Paulo. A namorada de um amigo foi um homem, ele e um amigo foram rendidos, e enforcado por um dos PMs. Aí, não foi pra falar mais. Lá na minha quebrada a porta a voz sou eu, mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus. Mas vale lembrar que o que tu me escolheu, o que tu me escolheu, e a favela venceu. Lá na minha quebrada a porta a voz sou eu, mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus. Mas vale lembrar que o que tu me escolheu, o que tu me escolheu, e a favela venceu. Na quebrada que nós vive, todo dia é luta, nós chegou onde chegou sem perder a conduta. Mas não vá baixar a cabeça pra nenhum filho da puta, se for ver de qualquer forma, meu mano, a vida é curta. Fica favelado na TV, falando só as verdades, sem corte nem edição, chama a atenção da cidade. Meu boyzão que não vê nada, julga a nossa realidade. Enquanto o povo daqui canso de violência e maldade, eu vou ser referência pros menores de lá. E vou vir, o sistema tenta me calar, vou mudar, nem que país eu tenha que morrer. Vou falar o que nós temos para dizer, tá na minha quebrada a porta a voz sou eu, mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus. Mas vale lembrar que o que tu me escolheu, o que tu me escolheu, e a favela venceu. Dentro da delegacia, e meus fã grita meu nome, eu sentado, algemado, machucado e cheio de fome. Pensando na minha véinha, assisti naquele vídeo, pode ir pra maior covardia, o que fizeram comigo. Mas liberdade cantou, se eu tô solto no mundão, sempre de cabeça erguida, em qualquer situação. Tentaram até me forjar, mas eu sei da minha razão, e o melhor disso tudo, tem o apoio do povão. E eu sou, herói pros menor da onde eu vim, e eu vou, continuar pra sempre sendo assim. Eu não vou, dar nem um milho na minha caminhada, sem errar na minha postura, na atitude, nas palavras. Mas vale lembrar que o que tu me escolheu, o que tu me escolheu, o que tu me escolheu, e a favela venceu. A favela venceu, e a favela sou eu, e a favela é nóis, e a favela tem voz. Mas vale lembrar que o que tu me escolheu, o que tu me escolheu, e a favela venceu. Na quebrada a porta-voz sou eu, mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus. Mas vale lembrar que o que tu me escolheu, o que tu me escolheu, e a favela venceu. Na quebrada que nós... Vamos aqui pra description do som, tá ligado? A música aí saiu... Mano, já faz dois dias já, né? Ó, já faz dois dias. Ou um dia e pouco, tá ligado? Salvador da Rima aí, porta-voz, DJ Murilo e LT no beat. Tá em sétimo em alta, tá ligado? Muito foda. Vamos aqui, tem o Instagram de Salvador, produção do DJ Murilo e LT. Todos os direitos reservados, e é isso. Mano, muito foda, e até corajoso dele colocar o áudio dos caras no final, tá ligado? Porque é isso, é um dos bagulhos mais bizarros que a gente já viu, mas assim, que a gente já registrou que aconteceu com alguém público da periferia, tá ligado? Porque, mano, o cara falar aí, achou com a mão aí, tentar forjar um bagulho, tá ligado? Como se ele tivesse sido agredido. Foi um bagulho bizarro, mano. Obviamente, supostamente, isso aconteceu, né? Porque, assim, fica difícil de provar, pode ser, né? Mas a gente sabe o que aconteceu. Não é mesmo. Tá ligado? A gente sabe, assim, supostamente, tá? Isso aqui é tudo uma obra de ficção, viu? Mas, mano, é. Bagulho louco, tá ligado? Salvador mandou o papo falando que ele é o porta-voz da quebrada, que a galera acolheu ele, que foi bizarro o que aconteceu com ele. E é isso aí, mano. Tem que fazer música mesmo, tá ligado? Mostrar que é na arte que vence esses caras. É na cultura, é na palavra, tá ligado? Porque aí a soma é muito maior do que uma porrada ou um mata-leão que esses caras deram, tá ligado? Ainda bem que deu tudo certo. Moleque tá em paz, moleque tá vivão e é nóis, tá ligado? Se inscreva no canal, deixa o seu like, fala pra mim o que você achou do videoclipe, o que você achou da minha reação. E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, uso o meu link aqui na descrição. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo, principalmente até aqui. Beijo na bunda. Dá pra usar o like, compartilha. Valeu, galera. E tchau, tchau.